Por falar nesses desdobramentos da confusão que aconteceu na Arena MRV durante a final da Copa do Brasil, nós tivemos a oportunidade de perguntar ao vice-governador de Minas Gerais o posicionamento que o governo do estado irá adotar diante de episódios de violência aqui no futebol, no futebol aqui no estado de Minas. O vice-governador, o governador em exercício, Matheus Simões, ele foi enfático ao dizer que a postura do governo de Minas será de tolerância zero com a violência e que todos os responsáveis serão identificados e presos. Nós não vamos tolerar em Minas Gerais que a desordem tome conta do ambiente do futebol como infelizmente anda acontecendo em outros estados. Todos os responsáveis pelas agressões que aconteceram, seja o patrimônio, seja as pessoas, ao longo dessas últimas 48 horas em Belo Horizonte serão identificadas e presas. O esquema de segurança no entorno do estádio, infelizmente, não conseguiu evitar que os arruaceiros fizessem a bagunça dentro do estádio, porque a gente só cuida da segurança do lado de fora e a gente entra para intervir quando a gente é acionado pela segurança do estádio, como nós fizemos ontem quando havia risco de invasão do campo. O choque entrou e impediu que o campo fosse invadido, garantindo a segurança das equipes, da arbitragem, do corpo técnico. Mas é inadmissível que a gente continue tratando com naturalidade gente que vai para o ambiente de futebol para esse tipo de paderna, para esse tipo de balbúrdia. Os responsáveis pelo arremesso daquela bomba que estourou e machucou um cinegrafista serão identificados, porque nós temos centenas de câmeras dentro do estádio funcionando com o sistema de reconhecimento facial e essas pessoas não só serão processadas, como serão presas. E esse é um recado que o governo de Minas quer deixar claro para qualquer torcida organizada ou para qualquer torcedor isolado. Balbúrdia em Minas Gerais não vai acontecer, nem sob a desculpa do futebol. E aí E aí